O Balanço Geral agora vai falar de um evento criado para impactar o mercado imobiliário. É o Brookers Day. O Fernando Sabino, organizador, está aqui conosco, vai nos trazer mais informações sobre esse evento. Obrigado, Fernando. Boa tarde. Mestre, primeiro obrigado pelo espaço, obrigado pelo espaço da ND aqui, sendo parceiro do evento. Estamos aí em mais um evento aqui em Criciúma, primeiro de Santa Catarina para o mercado imobiliário, e acontece em Criciúma, Brookers Day, como bem você falou. Temos um outro evento aqui em Criciúma, chamado Empreende Santa Catarina, hoje o maior evento de empreendedorismo e inovação do Estado, acontece aqui. Entendemos que seria importante fazer um evento focado no mercado imobiliário, aí o Brokers Day, porque é um mercado que cresce muito em Santa Catarina, e Santa Catarina é uma referência para o Brasil. Então, faz todo sentido ter um evento para esse grupo. Quando vai acontecer esse evento? O que é a dinâmica desse evento? Bom, a dinâmica da nossa empresa é sempre trazer conhecimento de alto nível. Acreditamos que o próximo passo, nosso próximo passo nunca será maior do que o nosso conhecimento. Então, adquire conhecimento, dá o próximo passo. Então, o evento vai acontecer dia 31 de agosto agora, e 1º de setembro, no AM Master Hall, aqui em Criciúma. Durante dois dias de evento, os corretores e quem está no mercado imobiliário vai ter acesso ao conteúdo, os melhores conteúdos do país. Estamos trazendo o top 1 hoje influenciador do mercado imobiliário, Ricardo Martins, que é uma referência hoje do mercado, estará no evento. Além dele, Guilherme Pilger também, ficou muito conhecido pelos outdoors, colocou ali... É isso, na BRX 101 ali. Exatamente. Vai estar com a palestra de 0 a 100 milhões, contando como ele chegou nesse número de vendas ali em tão pouco tempo, em Morar e Camuriú. Então, fora todo outro conteúdo que a gente vai ter. Serão mais de 15 palestrantes em dois dias de evento. Então, os dois dias você vai ficar imerso no conteúdo do mercado, atualizando sobre o mercado. Vai estar com a gente também o fundador da Data Store, a maior hoje, o banco de dados do mercado imobiliário. Ele vai estar no evento palestrando também. E também, obviamente, o SEBRAE, como nosso co-realizador, terá uma sala de talks para fazer perguntas para os palestrantes, o pessoal ainda conseguir tirar um pouquinho mais de conteúdo e para aplicar no seu dia a dia, aí seja o corretor, seja alguém que está no mercado imobiliário. Um evento aberto a todos os corretores. Como é que faz esse processo para a participação? Perfeito. O público-alvo do evento é o corretor e o dono de imobiliária, ou quem está envolvido com o mercado imobiliário. Então, como faz para ir no evento? Você acessa o nosso site lá, adquire seu ingresso e já tem acesso ao evento. Você pode um dia, pode nos dois dias, você escolhe. Mas, para quem não é do mercado e quer conhecer um pouco sobre o mercado, que é um mercado pujante de Santa Catarina, a gente começou a conhecer um pouco mais do mercado fazendo evento, você pode ir lá, participar do evento e conhecer um pouco de como funciona o mercado, se tem interesse em atuar nesse nicho no futuro. Você citou aí, dos palestrantes, nomes nacionais, são nomes de referência nacional, como você cita. E eu coloco um detalhe, Santa Catarina, pelo crescimento que tem, é um campo muito fértil nessa área imobiliária, estou certo? Está certíssimo. Na verdade, Santa Catarina é uma referência e não tinha um evento para o mercado imobiliário. Por isso que a gente decidiu criar esse evento também para atender essa demanda. Você vai a evento lá em Salvador, São Paulo, e o pessoal cita muito Santa Catarina, né? Principalmente o Boniard e Camboriú, Itapema, a Praia Brava, aquela região que tem crescido muito nesse sentido. Então, ela se torna uma referência para fora do Estado. Muitas vezes aqui dentro do Estado a gente não está olhando para esse potencial, inclusive aqui do Sul, de Santa Catarina, que segundo pesquisa da Datastore, é uma região que tem muito potencial para o mercado imobiliário nos próximos anos. E o que vocês têm de informação em relação à capacitação desses profissionais? Porque há não muito tempo, a questão de... Ah, vou ser corretor de imóveis numa atividade ou paralela, ou então porque eu tenho, vou mudar. Como é que está o grau de profissionalização nesse meio? Hoje, para ser corretor hoje, precisa ter o Cresci, o órgão que regulamenta-se. Inclusive, o Cresci é nosso parceiro do evento, assim como o Ibrep, uma série de parceiros, inclusive construtoras de Cresci. O Cresci, só te cortando, ele é o conselho que regula a categoria, né? Exatamente, para manter uma ordem na categoria, né? Então, o que eu tenho observado hoje com o evento é que a categoria precisa de capacitação, só que não entendeu muitas vezes que precisa da capacitação. É por isso que o evento vai trazer, além de dados sobre o mercado imobiliário, conteúdos mais pontuais. Por exemplo, oratória hoje para um corretor de imóveis. Importantíssima, saber passar a informação para o futuro cliente. Nós estamos trazendo também o Matheus Azevedo, que é especialista em vídeos. Como fazer vídeos que vendem mais? Então, nesse evento, você vai aprender também com o Matheus como fazer vídeos que vendem mais. Ele já, em dois anos, ajudou corretores a venderem mais de 250 milhões em imóveis em Bonaire Cambriú. Então, ele vai trazer técnicas de como o corretor tem que fazer um vídeo hoje interno para vender o imóvel de uma forma, não vou dizer fácil, mas ter um pouco mais de sucesso na forma como ele vai entregar o conteúdo do vídeo. Porque o impacto visual e o uso da tecnologia viraram uma obrigação em qualquer atividade hoje, né? Exato. Com a pandemia, veio até o Ricardo Martins, que é hoje um dos âncoras do evento. Eu conheci ele lá na época da pandemia, no TikTok, porque ele começou a fazer vídeos internos de empreendimentos. Até então, não tinha muitos vídeos internos. Ele mostrava os detalhes. e disse, cara, esse cara é um cara legal para trazer para um evento, porque ele é detalhista no... Porque a pandemia, todo mundo em casa. Então, eles criaram vídeos mostrando empreendimento. Então, tinha que ser muito detalhado para entregar. Mas, mestre, sabe o que é curioso que você está aprendendo com o mercado? Tem técnicas de como você fazer o vídeo para que a pessoa que está assistindo ela se sinta naquele lugar. Por exemplo, você quer vender um vídeo e uma pessoa se sentir à vontade naquele ambiente. Como fazer esse vídeo? Ela quer uma casa para descanso? É uma segunda casa? É uma terceira casa? Como que é? Então, tudo isso a gente vai ter, além de conteúdo sobre o mercado, dentro do evento para capacitar o corretor para fazer uma venda cada vez mais qualificada. Esse é um evento regional, um evento estadual? O que vocês pretendem abranger em termos de participantes? Ele hoje é um dos maiores eventos nacionais, porque tem pessoa vindo de Espírito Santo, Minas Gerais, para o evento. Então, o pessoal acaba comentando com a gente da região, enfim, mas para o Brasil. Então, o Broker's Day hoje é para o Brasil. É um evento importante pontuar que ele é co-realizado pelo Sebrae, que é o nosso parceiro do Empreendice e também do Broker's Day, assim como o Cresci. Então, é um evento nacional. Hoje é um dos maiores eventos nacionais do mercado imobiliário e acontece aqui em Criciúma. De costume a dizer, você não precisa mais sair de Criciúma para ir em um evento de qualidade. Qual é o dia do corretor? É 27 de agosto. 27 de agosto é o dia do corretor. O evento acontece no dia 31. De 1º de setembro. De 1º de setembro. É uma quinta e uma sexta. Aí, dia 31, a gente vai ter um happy hour de comemoração no mês do corretor lá para o pessoal. Muito bem. Excelente. Fernando, obrigado, parabéns. Eu acho que esse mercado aqui, nós temos grandes cases aí em termos imobiliária, nós temos grandes segmentos aí na área de construção também, né? Com grandes construtoras. E é muito bom ter um evento dessa natureza aí. Obrigado. Obrigado, Mestre. Obrigado, NT, pela parceria. É isso aí. Obrigado.